Agora a formatação como tabela. O que é a formatação como tabela? Aqui nós temos uma tabela onde tem aqui uma coluna com várias colunas, são três colunas, com várias linhas, onde tem o título e os dados da tabela. E esse botão formatar tabela permite que a gente formate isso aí de uma forma mais bonitinho. Basta posicionar em cima assim e dar o clique, ele já vai, ele selecionou aqui, é isso mesmo que você quer, você tem como mudar aqui qual é o endereço. Tá ok, porque é aí que eu tenho a tabela, né? E ele vai fazer a formatação da tabela, como ficou. Seguindo aquele exemplo que eu escolhi, né? Eu posso, por exemplo, aqui usar um filtro, né? Eu posso não querer que apareça as vazias. Aí não aparece aquela linha vazia. Tá vendo que tem um símbolo diferente aqui de setinha para baixo. Se indica filtro, nós vamos ver mais à frente. Vou mostrar as vazias novamente. Mostrou a linha vazia. Isso é uma tabela, né? Vou desfazer. Tem outros exemplos, outros tipos de tabela. Você pode selecionar e dar OK. Desfazer, CTRL Z. E aí E aí E aí